Converse com o passarinho, vai! Chama ele! Ó, acho que tem alguém chamando aqui, peraí. Peraí, galera. Olá, boa tarde, tudo bem? Aê, claro! Olha! Fala, galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Acione aqui para mais um vídeo, estamos aqui na cidade de Évora, viemos aqui visitar os nossos amiguinhos e vamos passar aqui o nosso dia, então vamos ter muitas coisas boas aqui nesse vídeo, beleza? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, artilha o sininho das notificações, compartilha o vídeo com os amigos e bora para o vídeo! Para quem não sabe qual é o produto que a gente usa na cassete, tá aí, olha, super recomendo, 75 dias no máximo ali, olha, 15 doses, beleza? Vem uma saquetinha, você consegue usar, olha, 15 doses, no caso ali, 15 saquetinhas, você coloca uma de cada vez, beleza? Estamos aqui na nossa querida asa de Évora, eu já me enchi no carro aqui, vou devolver as chaves dos nossos amigos, eu estou começando esse vídeo aqui na correria, galera, porque meu filho já está na hora do almoço e a Aurorita já meteu a cara no chão ali, olha, a Aurorita já meteu a sua cara no chão, galera, e ficou chorando ali, vou mostrar ela ali para você, só trancar o carro rapidão aqui, deixou só trancar o carro, ver se está tudo bem, olha, bem embaçado ali o vidro, está vendo? Está frio demais, galera, ou virando o Ipiranga, as margens falaram... É isso aí que eu estava falando, meu filho, é isso aí que eu estava falando, a gente dormiu ali com a televisãozinha ligada, tranquilinho, está um solzinho bacana agora, vai ser bom para carregar as baterias, eu lavei o carro, galera, não mostrei para vocês, eu lavei o carro todo, limpei o carro todo por dentro, como vocês aí estão vendo, acompanha os vídeos aí, vocês estão vendo que já tem vários dias que a gente não aparece com o nosso motorhome aqui, ele estava parado, já tem uns três meses aí que o motorhome está aí estacionado, sem a gente sair nele, então eu peguei ele hoje, dei uma geral nele, limpei ele todo por dentro, foi o dia inteiro ontem lavando o carro, galera, depois eu vou voltar aqui e mostrar para vocês aí, tranquilo, vou dar também algumas dicas espetaculares para vocês, que querem deixar o seu motorhome paradinho por algum período, tá bom? Uma da dica já aí, ó, já vou falar uma dica aqui muito importante para vocês, quando for fechar o seu motorhome, deixar ele paradinho, tenha atenção em desconectar a bilha de gás, beleza? Porque eu tenho certeza que eu tinha mais de meia bilha de gás ali cheia e o gás foi embora, eu fui ligar ontem ali para aquecer, porque está muito frio, está solzinho, mas olha, pode ver aí que eu estou de blusa de frio, está bem frio aqui em Évora, então quando a gente foi ligar o aquecedor lá, não tinha gás, o gás, o gás vazou galera, o gás vazou, o gás vazou, olha aí a aurorita já dando uma caminhada, Bê, Bê, está andando sozinha Bê, cuidado hein, ó, cuida devagar, devagar que você já vai virar notícia outra vez aí, caiu de cara galera, de cara no chão, sujou a cara toda, meu Deus do céu, o loquio está aí já, ó, lindona, a gente está tudo encapotado aqui, Bê, 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 olha aqui o pessoal, olha, olha o pessoal aqui, fala, olá pessoal, fala galera que assiste o canal do meu pai, tudo bem? Está tudo bem com você? Está. Isso, já converse tudo, né, Bê, vamos lá ver a tropa de Elytri, vamos lá, vamos, dá a mão mamãe, dá a mão, dá a mão para você não cair, isso, bonitinho, né? Doze segundos depois, É isso aí que eu estava falando, Bê, olha aí, tem que dar a mão, olha aí o sapato, olha, olha, está vendo? Tem que ter atenção, porque senão cai tudo, senão você vai sujar a roupa de novo, está tão bonitinho com esse capotão todo aí, parecendo que está no Polo Norte, não mostrei a asa para vocês aqui galera, está bem cheio, a gente já está indo embora aqui sem mostrar a asa, aí não, aí não, como é que pode um negócio desse? Deixa eu subir rapidinho aqui e mostrar para vocês, está bem cheio, todas as vagas ocupadas, olha esse carro aqui topzera, topzera das galáxias, está tudo cheio aqui galera, está vendo? Para quem tem dúvida, quem assiste a gente aí, olha, nunca viu aqui uma asa, está bom? No canal é isso aí, área de serviço para autocaravanas, tem tudo aqui, está bom? só não tem, só não tem internet, Wi-Fi no caso, e eletricidade, mas, mas, tem alguns lugares aí que tem, está bom? Como por exemplo, Alcobaça, Alcobaça você tem, energia elétrica de graça, ok? Free, energia elétrica, free para você, camarada ali, já está com o seu Hot Valley, você tem o Wi-Fi, beleza galera? Wi-Fi de graça lá na cidade toda, funciona muito bem lá na asa, e você tem energia elétrica, tudo isso daí de graça, beleza? A única coisa é que a água lá, a gente viu que era 1 euro, para você encher lá o depósito, aqui a água é de graça, e o parque também é de graça, ó, cuidado, devagar B, cadê a bebezinha do papai? Já está andando e tudo, está querendo é correr já, vamos papai, vem, dá a mão papazinho, dá a mão papazinho, dá, isso, vamos devagarinho né, para não cair, senão suja a roupa toda né, vamos lá ver a galerinha lá, a gente já está chegando, ó, sem correr, sem correr, eu não sei por que ela está querendo correr agora, alguns centímetros depois, é isso aí que eu estava falando aí, está vendo, tem que prestar atenção, viu, olha lá, de mão dada ainda cai, vão, já está chegando, dá a mão papai, dá a mão, já está chegando, bate na porta, bate na porta aí, chama o pessoal, chama, isso, bate na porta, viu, isso, bate, bate na porta, hum, tá gostoso, tá, anda cá, anda cá, Cadê o passarinho? Chama Chama o passarinho Você vai lá no passarinho Ele vai te assustar Ele vai te assustar, papai tá avisando Cuidado, hein Chama ele Chama, anda cá, vem Chama ele, vem Anda cá, passarinho Chama, chama Isso, chama ele Oi, oi Levanta, levanta Olha o passarinho Cadê o passarinho? Isso, conversa com ele, chama Chama ele, vai Chama Chama ele, vai Chama ele, bebê Que lindinha, bebê Que tortujo Isso, ele vai te assustar Você vai Vem cá, papai Não chega muito perto não Porque ele vai te assustar Sim, conversa com ele Conversa com o passarinho, vai Chama ele Não, bebê Oh, amor de Deus Olha a lambança aí Olha a lambança Cadê a mão? Papai, vê a mão Aí, mão Dá cinco, Antonyone Dá cinco, Tio Antonyone Agora, dá Dá cinco, Tio Antonyone Vai Meu Deus do céu, bebê E agora? Vai ter que tomar outro banho Leio cinco Meu Deus do céu O que que a gente tá comendo aqui, hã? Ovo de chocolate De chocolate Olha só isso aqui, meu filho Olha só isso daqui Eu vou te falar com o seu negócio Nós já arregaçamos tudo aqui Olha lá, o meu O meu só ficou só Só restinho Só restinho Olha ali o do Felipe Todo mundo aqui ganhou, rapaz Olha só Cadê o da Titi? Cadê o seu? Aqui Olha, já comeu tu também O Antonyone não tem Cadê o da Antonyone? Dieta Não tem, meu filho Eu só tô mostrando pra vocês aqui Porque se você quiser um ovo desse daqui Olha só que lindinho Que lindinho Gostoso, tá? Olha o Antonyone, olha lá Dieta Aham Eu não digo é nada de dieta Eu não falo é nada Se você quiser um ovo desse aqui, meu filho É só você entrar em contato com ME Doces e Salgados Lá no Instagram Beleza? Eles produzem isso daqui, ó Essas delicinhas maravilhosas Também faz festa de aniversário Bolo de aniversário Topzera das galáxias, meu filho Entra em contato, pessoal lá, ó ME Doces e Salgados No Instagram E fala que veio do vlog do Juninho, viu? Senão eu não vou mostrar pra vocês mais, não Eu não vou mostrar pra vocês mais Eu não vou mostrar pra vocês mais Bom galera, já voltei aqui na asa, preciso de fazer umas coisinhas aqui no motorhome, vou aproveitar e mostrar algumas coisas aqui para vocês, beleza, vou mostrar aqui a área de serviço porque eu fiquei de mostrar no último vídeo aí e acabei não mostrando, tranquilo? Vocês podem ver aí os motorhomes, tem alguns que tem até o sistema de baixo ali para poder erguer o carro, topzera das galáxias, tem o pessoal aqui fazendo o serviço. Olá, pode olhar, parece que é francês, tá vendo? Tem aqui a torneira, tudo direitinho, ó, olá, aqui é a parte da K7. Pode jogar ali, ó, tem uma senhora fazendo um serviço aqui, então não vou ficar mostrando muito, mas aqui tem área de serviço, tudo gratuito, né, que eu falei no último vídeo aí, mas eu acabei não mostrando. Então o pessoal acabou deixando nos comentários lá também, ah, você não mostrou área de serviço, então tá aí galera, ó, eu mostrei no último vídeo que não pode parar desse lado aqui, mas quase que impossível, né, muito motorhome, não cabe, então o pessoal acaba parando, eu mesmo já parei aqui uma vez também. Não tem como, né galera, é pouco espaço para muito motorhome, tá vendo? Olha aquele dali que eu falei, o sistema, olha, não sei se tá dando para ver na parte de baixo, ele ergue o carro, tá vendo? Eu queria instalar isso daqui no meu carro, olha, não sei, ó, vou baixar aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá vendo? Tem tipo um macaco hidráulico ali na parte de baixo, topzeira das galáxias, eu queria instalar isso daí no meu carro, procurei uma oficina para ver, o cara meio que me desanimou, né, falou, ah, o valor que ele me deu também, o orçamento e o peso que ia acrescentar no carro não compensava, né, mas eu não sei se ele meio que não queria fazer também, enfim, se alguém souber uma oficina aí que faça, que não seja a do Porto, onde eu fui lá ver, né, se alguém souber, deixa nos comentários aí que vai ajudar bastante. Tranquilo? Agora deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui no Motorhome, que eu também tinha falado do, ali do gás, né, galera, eu acabei deixando meu carro parado e eu queria dar uma dica para vocês aí, ok, ó, nosso Motorhome está aqui, é aquilo que eu já falei com vocês, né, o carro ficou parado mais ou menos uns três meses aí e quando eu fui usar ele, a chave é do outro lado aqui, quando eu fui usar ele, não tinha gás, galera, não tinha gás, então, então eu quero dar uma dica para, pronto, para poder ajudar vocês aí, né, para que vocês não passem por isso, tá bom? O que acontece? Nós temos aqui a chavinha, eu vou até abrir aqui para vocês, ó, nós temos aqui a parte do comando do gás, tá vendo? Isso daqui é para água, para aquecer água, aqui é o boiler, assim, assim está fechado, ó, vou mostrar bem de pertinho, assim está fechado, eu ponho para cá, está aberto, tá vendo? Aqui é o fogão, essa daqui é um extra, que é como se fosse um forno, mas a gente não tem forno, então essa daqui basicamente ela não está funcionando, tá vendo? Tem a saída para você engatar aqui e puxar, é como se fosse um extra que está sobrando aqui. Eu só tenho essas três aqui, é o fogão, o aquecimento e aqui é para aquecer a água, são três separados aqui, tá bom? Mas a chavinha, o que eu fiz? Eu fechei todas essas chaves aqui, fechei tudo e fiquei tranquilo, falei, não, está fechado, né, de boa, então não vai ter problema nenhum. Só que não, galera, só que não, eu tive problema sim, o gás foi todo embora, meu gás foi todo embora. Então eu quero dar aqui uma recomendação para vocês, o que acontece, quando vocês forem deixar o motorhome parado, que seja um mês, vocês tem que vir aqui fechar o gás, galera, está vendo? O meu aqui, olha, são duas ponteiras, eu já mostrei isso aqui mais vezes aí no canal, eu tenho uma ponteira de Portugal, essa é da Galp, e depois eu tenho essa daqui, que é da Espanha, está vendo? Para engatar as bilhas da Espanha, e aqui eu tenho o controlador do gás. O que acontece, se você for deixar o seu motorhome parado, vem aqui e fecha, está vendo? Aqui o meu tem essa pecinha aqui, fecha o seu gás e desengata ele, galera. Está vendo? Faça isso, deixa o seu gás dessa forma, porque se você deixar essa ponteira engatada aqui, olha, só basta essa ponteira ficar engatada aqui para o seu gás ir todo embora. Foi o que aconteceu com o meu, entendeu? E eu vi um amigo, deixou lá nos comentários para mim, lá falando, eu desengato o meu gás, porque o gás esvazia, ele vai todo embora. Então eu desengato o meu e nunca mais tive problema. Então é isso que eu vou passar a fazer agora, eu vou tirar aqui essa ponteira, já estou até tirando de uma vez, porque a gente não vai mais aquecer a casa e nem cozinhar agora. Então eu já vou deixar aqui desengatado, está as duas bilhas desengatadas, essa daqui ficou vazia. Essa não tem gás mais, essa daqui está cheia, é a nova que eu abri ontem. Então já estou desengatando ela aqui e já vou deixar no jeito para ver se eu, como se diz, o gás está caro, hein? O gás aqui em Portugal está caro, meu filho. Então já pega essa dica aí, tá galera? Uma outra coisa que eu quero recomendar para vocês também, galera, é essa maquininha aqui, olha. Isso daqui é uma maravilha, maravilha. Foi um inscrito do canal que deixou para a gente nos comentários, né? Isso daqui é super fácil de encontrar na Leroy, na Maxmate, várias casas de material de construção. Você vai encontrar isso daqui até mesmo no supermercado, no antigo Jumbo aí, no Alsham, né? Você vai encontrar essa maquininha aqui, você coloca uma pedra aqui dentro aqui e tal. Ela pega a umidade do ar. Ou seja, galera, eu já deixei o meu carro aqui fechado, o motorhome. Fechado um mês e meio e ele ficou todo verde mofado. Mofou aqui essa parte de cima da porta aqui, ficou cheia de mofo. Essa parte aqui mofou o estofado que até hoje não saiu. Olha aqui, vou mostrar para vocês aqui, olha. Eu não sei se vocês conseguem ver algumas pintinhas que estão aqui. Acho que tem alguém chamando aqui, peraí. Peraí, galera. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu tenho aqui um seguidor, eu queria ter amor de tu aqui. Aê, claro, olha. Olha aí quem veio visitar a gente aqui, ó. Encontrou o vlog do Juninho, tudo bem? Sim. Como é que você chama? Afonso e Rodrigo. Rodrigo? Sim. Aí, ó, galera, ó. Veio que a gente, tá aqui a mãe deles aqui, ó. Não quer aparecer, vou tampar aqui, ó. Olá, tudo bem? Vocês viram aqui o canal do vlog do Juninho? Sim. Dormiram aqui, não? Sim. Dormiram aqui? Olha, a gente também dormiu. Vou dar um presente para vocês, espera lá. Vou lá, até a tua irmã que tá lá? É. É? Espera lá. Espere aí que eu vou pegar uma caneca para que os nossos seguidores, galera. Olha lá, ó. Vamos pegar aqui uma prendazinha. Eu sempre entrego aí a prendazinha para o pessoal que encontra com a gente, aí, ó. Vamos lá. Eles são três lá. Vou dar uma canequinha para cada um. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Vamos lá levar. Oi. Ó. O que é isso? Vamos ver se você sabe o que é. Eu acho que vocês não vão adivinhar o que é, hein. Pode abrir, pode abrir. É uma prenda para vocês, tá bem? Para tomar o pequeno almoço. É uma caneca. É uma caneca. Obrigada. Por nada. Top, gostou? Sim. É isso aí, galera. Tá vendo? Sempre quando a gente encontra aí os seguidores, a gente tem ali, se eu tiver aqui a caneca disponível, né? Que já aconteceu também, da gente encontrar uma vez e não tinha a caneca para doar ali para o pessoal, né? Eu dou ali a caneca com muito carinho, tá bom? Tamo sempre junto. Enfim, galera. Como eu estava mostrando para vocês aí, ó. Mofou várias partes do motorhome. Essa porta aqui mesmo ficou toda verde, cara. Meu Deus do céu. E eu falei, olha, não tem... Eu acho que é uma coisa que não tem muito o que fazer, né? Um carro fica fechado. Tem aqui a Clara Boy, mas você vai deixar fechado, né? O carro está na rua. Não tem muito o que fazer. Qual é a solução para não mofar? É isso daqui, cara. Isso daqui, meu amigo, é uma maravilha na vida dos autocaravanistas, tá bom? Super recomendo mesmo. O que é bom, eu mostro aqui para vocês, tá bom? Está super aprovado. Adorei. Eu não tenho um só, beleza? Eu deixo esse daqui em cima do fogão aqui. Ele sozinho dá conta da área toda aqui da casa. Depois eu coloco um no porão. Ele está lá embaixo, né? Ele está lá instalado. E eu coloco o outro dentro do armário, beleza? Eu puxo essa portinha aqui para fora. Eu deixo isso daqui aberto assim, olha. Está vendo? E depois coloco o aparelho aqui. E as portas ficam todas abertas assim. E super, super funciona. Beleza, galera? Só uma dica para vocês aí. É hora de fazer o serviço. Vamos soltar aqui a nossa aguinha do banho de ontem, galera. Vamos começar aqui, olha. Para quem nunca viu. Aqui, olha o que eu falei com vocês lá. Está vendo? Esse aqui é o meu outro aparelhinho do mofo. Eu não sei se eu falei nesse vídeo, se foi no vídeo anterior. Mas esse daqui é o aparelhinho que fica no porão. Está vendo? Aí não deixa mofar. Eu tive problema com o mofo aqui, tudo aqui. Meu Deus do céu. O carro ficou verde, galera. Ficou verde. Eu nunca tinha visto isso. Está aqui, olha. Está escrito ali, olha. Cerrado. Cerrado. Então, meu filho, quer dizer que o carro já foi da Espanha. E tem que ter um cuidado, senão molha o seu pé aqui, viu? Olha, olha. É você abrir a torneirinha e vazar na mesma hora. Porque senão você toma um banhaço aqui. Eu não vou encher o depósito. Porque eu vou seguir estrada agora, né? Uma dica aí para vocês, galera. Para quem vai seguir viagem. E é novo aí, olha. No autocaravanismo, né? A gente não enche o depósito, tá bom? A gente não enche. Por norma, por norma, a gente não enche. Tá bom? Por quê? Porque você vai ficar carregando peso. Ou seja, o meu depósito aqui é 120 litros de água. Então, quer dizer que são 120 quilos a mais quando ele está cheio. Então, quando eu estou na asa, igual estou parado aqui na asa, eu encho o depósito e ponho o carro, move ele para ali, né? Que aí depois eu vou tomar banho e fazer as coisas que é necessário. Os 120 litros de água, para nós três, eu, Loki e Aurorita, dá para mais ou menos três dias, beleza? Costuma ser dois dias e meio quando está no verão que a gente toma um banho até um pouquinho mais esticado. Dois dias ali no final do segundo dia eu já tenho que encher o depósito. Mas no frio assim, a gente toma banho rapidinho. Então, três dias. A cada três em três dias eu tenho que vir aqui limpar a cassete e encher o depósito de água, beleza? Quando a gente vai seguir estrada, não enche o depósito de água. Eu coloco 20 a 30% de água apenas, ok? Então agora eu vou esvaziar, a gente vai seguir estrada. Eu vou esvaziar a água e vou limpar a cassete, que caso precisar ir no meio do caminho, né? A gente consegue usar aqui a casa de banho e fazer as coisas todas e cozinhar também. Eu vou esvaziar a água e fazer as coisas todas e cozinhar também. Bom, galera, para quem tem curiosidade aí, olha, de saber a respeito da lavagem da cassete, tá bom? Eu lavo quantas vezes for necessário. Não vou encher a cassete uma ou duas vezes, não. Às vezes eu tenho que encher ela três, quatro vezes, enquanto a água não sair limpinha dali de dentro. Eu não paro de encher a cassete, balançar tudo direitinho para poder tirar, tá bom? Porque às vezes tem número um e número dois ali dentro, né? Então você tem que limpar direitinho, tá bom? Porque senão dá mau cheiro lá no carro. Aqui sobre a saquetazinha que eu mostrei no último vídeo, para vocês, tá bem? Olha, mas eu esqueci de mostrar ela aqui aberta, como eu estou fazendo o serviço agora. São as saquetas, tá vendo? Olha. Aqui, olha. Eu apenas pego uma saqueta dessa daqui, deixa eu abrir primeiro aqui, olha. Aqui é a parte de cima, ali, olha. Deixa eu tirar essa parte aqui. Mostrar tudo bem explicadinho para vocês aqui, galera. Isso daqui é um copinho, tá vendo? Aqui tem as medidas, tá vendo ali? Sessenta, setenta e cinco e um e vinte, tá vendo? Para quem usa esse material líquido, esse copinho ali faz as medidas, beleza? Para quem usa, como eu, que é a saqueta, você não precisa fazer isso. Então, aqui, olha. Essa parte aqui fecha direitinho e essa daqui abre, olha. Aí eu abri aqui essa parte, tá vendo? Eu pego uma saquetazinha dessa, olha. Peguei uma saqueta, jogo ali dentro com plástico e tudo. Beleza? E fecho. E aqui, agora eu ponho essa tampinha aqui e já está pronto para poder engatar a cassete. Agora eu consigo com uma mão só, ela está vazia, né? Então, eu consigo pôr aqui, olha. Essa parte aqui tem que estar sempre bem limpinha, tá, galera? Se você deixar aqui sujo, tenha atenção. Quando tirar a cassete, olha direitinho para ver se está sujo. Porque isso daqui faz dar mau cheiro lá dentro da casa de banho. Beleza? Ó, engatei aqui agora. Deu o estalinho. Já está feito, ó. Ó, trancadinho. Já está feito o serviço da cassete, beleza? Essa saquetinha aqui, olha, eu prefiro comprar. Custa em média de 2,5 euros a 3 euros a mais do que aquela líquida. Mas, aqui eu tenho a dose sempre certa, né, galera? Então, eu uso esse produto aqui, ó. Super recomendo para vocês. Tem ele líquido também, para quem gosta de usar. Eu não gosto. Eu prefiro, assim, a saquetinha. São 2 euros a mais. E pronto. A dose é sempre a mesma. Eu não vou errar nunca ali. Beleza? Paramos aqui agora para abastecer, galera. No Alsham. Vamos ver se a gente consegue abastecer aqui agora. Vamos colocar um combustívelzinho para seguirmos a estrada. Impressora fora de serviço. Impressora fora de serviço. Desejo continuar. Sim. Coloque o código. Espera aí. Atenção para o código. Já coloquei o PIN aqui. Que frio. Que frio, meu filho. Renova o cartão. Autorizo. Desejo incluir na sua. Não. Não quer se quer contribuinte. Não quero contribuinte na fatura. Abastecimento. Já paguei ali. Agora. Vamos abrir o nosso depósito. Nossa, que tremedeira, galera. Meu Deus do céu. Gasolio. Que frio, que frio. Olha o preço aí, ó. 1,62 o litro do gasolio simples aqui, ó. Beleza. Aqui tem gasolio aditivado também, ó. Eu costumo pôr aditivado. Hoje que eu tô colocando o simples aqui. Coloca uns 30 euros ali, já dá pra seguir a estrada. Olha o céu, como é que tá, galera, ó. Azulzinho, meu filho. Meu Deus do céu. Lá no finalzinho, aquele ponto laranja, significa que o frio tá chegando, meu filho. Vai bombar o frio aqui, meu filho. Você tá doido, motorista. Galera, eu coloquei quarentão ali, ó. Vamos seguir a estrada agora. Ó. Já tá só no descansinho ali, meu filho. Vamos acelerar agora. Vamos que vamos. 20 minutos depois. Bom, galera, paramos aqui em vendas novas. A aurorita já acordou ali, ó. Cadê a bebida, papai? Acordou ou não? Acordou? Hum? E esse casacão aí? Que casacão top. É a ovelhinha do papai? É a ovelhinha. Vamos lá. A gente vai parar aqui para jantar, hein? Cadê a chave do carro? Tá aqui. Deixa eu ver. Vamos aqui comer umas bifanas muito famosa aqui em vendas novas. Bifanas de vendas novas, meu filho. Vamos ver se a gente consegue um restaurante aqui agora. Deixa eu apagar aqui, ó. Agora ficou escuro demais. Você tá doido, motorista? Nossa! Amor, levou aí o cojo direitinho? Que frida pega, meu irmão. Você tá doido, motorista? Ó o pessoal aqui na autocaravana. Obrigado. Pessoal aqui do Motorhome, aqui, ó. Deixou nós passar tranquilinhos. Vamos ver se a gente consegue comer uns bifanas aqui, galera. Vamos ver. Bom, galera, vou mostrar para vocês aqui, ó. A fachada do restaurante, bifanas e companhia. Super recomendo aí, ó. A continha foi quanto? 16,50. Nós comemos aí duas bifanas. Mas nossa bifana foi topzera, hein? Foi. Foi especial com ovo e tudo. Nós pegamos duas bifanas topzera das galáxias aqui, ó. Com dois refrigerantes, um suco paurora, mais uma porção de batata. 16,50 euros. Bem na avenida principal aqui, ó. Sopa. Sopa, não foi, Loco? Sopa de entrada foi top, galera. Ó, tá vendo? A gente tá bem na avenida principal aqui, ó. Só que tá de noite, não dá muito bem pra ver, né? Mas é na entrada de vendas novas. É só pesquisar aí, ó. Bifanas e companhia. Super recomendado, beleza? O que você quer? O que você quer agora? O que você quer? Fala o que você quer. Fala. O que o Lola quer? Meu Deus. O que você quer? Bom, galera. Já voltamos aqui para a nossa casinha. Vamos ajeitar aqui as coisinhas, porque agora nós vamos rochar o bambu aqui. Estamos indo em direção à Lisboa. Onde nós vamos? Onde nós vamos, Loco? Não sei. Para você saber, tem que acompanhar aí a nossa novelinha, beleza? Tamo sempre junto. Se inscreva no canal se é novo. Ativa o sininho das notificações. Compartilha o vídeo com os amigos. Te espero no próximo vídeo, hein? Para onde vamos? Para onde vamos? Só sei que eu vou rochar o bambu a noite toda agora, hein? Ih! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí